Olá! Você tem clareza dos seus objetivos e propósitos? Está buscando aquilo que realmente acredita que faz a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor? Será que você não está preso a conceitos e modelos que, no fundo, não fazem sentido para você e não estão de acordo com aquilo que você realmente acredita? Para levantar essas questões, nos fazer refletir e buscar a nossa verdade, o Jonas Duarte, sócio fundador da Uarana Treinamentos e Consultoria, referência em desenvolvimento humano e liderança, com 20 anos de experiência no treinamento de milhares de pessoas no Brasil, criou a metodologia W, que possibilita que as pessoas alcancem seus objetivos mais rapidamente e que ele levou a vários estudantes do Ashwan aqui na Austrália numa rodada de workshops promovidos em parceria com as nossas agências. E antes de começar a conversar com o Jonas, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Jonas, o que é a Uarana? A Uarana nasceu em Uarana Beach, uma praia que a gente mora, e foi muito interessante porque a gente descobriu que o nome Uarana é um nome em tupi-guarani, que quer dizer princípio de todo conhecimento, olha que coisa, né? E a gente morando nessa praia falou, cara, esse é o nome da minha empresa, né? Então, nasceu o princípio de todo conhecimento da nossa empresa, nosso sonho, um sonho meu e da minha esposa, da Georgia, de poder impactar a vida das pessoas de uma forma mais, com maior conteúdo e maior profundidade. Estar mais próximo do cliente. A minha empresa no Brasil se tornou uma empresa muito grande e eu gostaria realmente de estar mais próximo e buscar o resultado para o cliente. Esse é o nosso grande objetivo. Então, quando a gente fala da Uarana, o que simplifica o nome Uarana é dar resultado para o cliente, mas acompanhando de ponta a ponta. E essa inauguração agora, o que isso representa? Cara, a gente está voltando para o Brasil, né? Estamos na Austrália, algo que para a gente não foi nada programado, de estar aqui impactando o ambiente da Austrália, as pessoas aqui, né? Mas, mais do que isso, a gente está, depois de oito meses de muito estudo, a gente mergulhou em várias formas de estar mudando um pouco o treinamento no Brasil, a forma de fazer. A gente está voltando para o Brasil com uma metodologia nova, totalmente nossa e que a gente acredita que vai ser diferente. Usando o digital junto, né? Que isso ajuda muito, né, Maria? A gente poder estar perto das pessoas, na casa das pessoas e acompanhando as pessoas para dar o resultado. Então, eu estou muito feliz, assim, a gente tem diversos cursos já prontos, digitalmente falando e presencialmente falando. Isso nos dá a mobilidade de estar aqui na Austrália, a gente vai estar em Portugal também e no Brasil, podendo estar presente na casa das pessoas e também estando presencialmente e dando treinamento, como a gente sempre deu. E o que é a metodologia W? A metodologia W é uma metodologia criada por mim. São 20 anos de treinamento, né? E o que eu identifiquei? Que existe um caminho onde as pessoas conquistam os resultados de uma forma mais rápida, né? As pessoas que eu conheci na minha vida, que dão resultado na vida delas, seja profissional, financeira, pessoal, elas deixaram o caminho traçado. Sabe pedrinhas, assim, no caminho? Então, o que eu fiz? Eu quis trazer tudo isso para o papel e criar um manual com cinco passos simples para que você chegue num resultado extraordinário na sua vida. E eu acho que está sendo muito bacana, porque eu estou experimentando isso aqui na Austrália. Tem dado um resultado muito legal, porque é muito claro e muito simples para as pessoas fazerem. O ponto é elas quererem fazer, né? E essa metodologia vai sair um livro também esse ano. Já estou escrevendo esse livro para colocar isso no papel também. Essa metodologia vai ser utilizada para todos os nossos treinamentos. Então, é a base do treinamento, onde a gente fala do eu, é o primeiro passo. Depois a gente fala dos medos, que é as crenças que a gente tem na nossa vida. Depois a gente vai falar de consciência. Quem tem consciência tem poder. De ter consciência dos seus medos, das suas crenças. E aí você tem poder sobre a sua vida. Depois vem uma palavrinha que acho que define a diferença de quem chega e quem não chega. Que é resiliência. Algo que a gente vai utilizar e vai mergulhar muito sobre isso. E no final é o poder, né? O poder de ter liberdade de ser quem você é. Então, esses são os cinco passos da metodologia que eu acredito que vai impactar muito a vida das pessoas. A gente, como time, o Ashwan, teve a oportunidade de participar de um treinamento. A gente ficou imerso nessa metodologia que você criou. Dois dias de imersão. E você transmite de uma forma muito simples e muito clara e também muito pessoal. O que eu acho muito legal. Coisas às quais a gente não se atenta. As pessoas não se atentam. Justamente por estar, às vezes, presas a modelos, enfim. Que limitam as pessoas. Qual é o seu método para transmitir de uma forma tão legal, tão clara para as pessoas isso que está ali ao alcance delas, mas que muitas vezes elas não estão vendo? Nos treinamentos, quando a gente está falando para as pessoas um pouco do que a gente aprendeu durante esses 20 anos, o grande objetivo ali é fazer com que ela veja a vida dela de uma outra perspectiva. Foram muitos anos aprendendo que a linguagem tem que ser adaptada a cada tipo de cliente, vamos dizer assim. Mas é o que você fala. A palavra humildade é muito importante. Eu costumo dizer que eu não sou o cara que vai ser o mentor, que vai te falar olha, você tem que fazer isso. Eu sou só o facilitador. Então, quanto mais eu passar a mensagem que eu tenho para passar de uma forma simples para que as pessoas entendam isso, elas vão colocar em prática na vida delas. Então, de novo, o meu maior foco é resultado, porque eu vi muito treinamento que é muito legal, as pessoas saem super empolgadas, chegam na casa delas, falam puxa, esse treinamento é super legal, o Jonas é muito legal, obrigado, mas para mim não serve. E eu não quero isso, eu quero que elas cheguem na casa delas e elas impactem a vida delas. Que liguem para mim depois de um ano e falem Jonas, mudou minha vida, eu estou dando resultado, é isso que a gente quer. Então, esse é o nosso grande objetivo. Por isso, essa forma mais simples e mais simples na maneira de linguagem, de estar próximo às pessoas para elas entenderem e transferirem isso para o dia a dia delas, que é o mais importante. E é através dessa metodologia que você acredita que as pessoas conquistem mais rapidamente mesmo os objetivos que elas têm? Com certeza. Porque eu acredito que é um manual mesmo, sabe? Se elas seguirem esse manual de uma forma focada, o que a gente faz com o manual? A gente lê o manual e segue o manual. Sem pular etapas, tendo a paciência de mudar um comportamento, eu tenho certeza absoluta que vai impactar cada um que fizer e colocar em prática essa metodologia, porque eu coloquei na minha vida. Isso transformou a minha vida, completamente. E as pessoas que eu conheço, que fizeram essa metodologia, criaram essa metodologia na vida delas, mesmo inconsciente, isso que é legal. Porque muita gente já coloca isso em prática, mas não tem consciência. E a frase que eu mais falo nos meus treinamentos é quem tem consciência tem poder. Então a ideia aqui é dar consciência para as pessoas, para que elas saibam os passos que elas estão dando. E é possível que pessoas de diferentes perfis, com diferentes funções, diferentes tipos de trabalho, alcancem esse resultado rápido através dessa metodologia? Ótima pergunta. Eu sou especialista em liderança. Foram 15 anos trabalhando com liderança, com executivos, diretores de empresas, presidentes, e continuo trabalhando com isso. Mas essa metodologia vem para impactar essas pessoas que lideram e também as pessoas que se auto-lideram. Então por isso a gente está trabalhando com os estudantes aqui na Austrália e está sendo maravilhoso, maravilhoso fazer esse trabalho, porque pessoas que tiveram a coragem de sair do país delas, isso é muito legal, né? E você ouve as histórias, uma melhor que a outra, uma mais bonita que a outra, de resiliência, impactando a vida delas. Então essa metodologia vai ajudá-las para melhorar a vida delas em coisas que elas já fazem, mas com consciência. E também isso dentro das organizações. Se você coloca essa metodologia dentro da sua organização, você muda a sua organização. E dentro da vida de altos líderes também, né? Por que não? Então é para todo mundo. Então é isso que eu queria fazer. Poder chegar e exponencializar isso para o mundo inteiro. Porque a minha missão de vida é transformar o mundo num mundo melhor. Então, poxa, eu acho que essa metodologia vai ajudar nisso. Sobre os workshops, Jonas, como tem sido, né? Passar por várias, as principais cidades da Austrália, levando esse método aos estudantes, ao pessoal que está fazendo o intercâmbio na Austrália. Cara, assim, maravilhoso. A experiência, assim, é única e ímpar. Não vou esquecer mais na minha vida. Porque poder levar esse ensinamento para a comunidade brasileira, de pessoas que estão impactando o ambiente, que estão aqui lutando para estar aqui, para conquistar o seu objetivo, eu acredito que isso vai ser sensacional. Eu tenho visto o resultado junto com as pessoas, a vontade delas de colocar a metodologia em prática, sabe? E isso está sendo, assim, um privilégio muito grande. Sabe viver seu propósito na essência? É o que eu estou fazendo aqui na Austrália. Então eu estou muito feliz. Estou, assim, cara, num sonho, vivendo um sonho. Para quem não ia trabalhar aqui na Austrália, né? Para quem veio só, né? Para quem venha para um sabático de um ano que durou um mês, eu estou muito feliz, assim, vivendo um sonho ou sabático bom. E quero continuar fazendo isso. E a parceria com a West One tem sido legal? Maravilhosa. O Danilo, cara, é um cara incrível, assim, que tem a mesma missão de vida que eu tenho, encontro de almas mesmo, eu costumo dizer. E a West One, também a energia da West One, a forma que ela impacta os alunos, né? Essa maneira genuína de ser, os valores da West One são incríveis, assim, ela cuida do aluno de uma forma muito genuína. Eu vejo isso de fora e hoje estou dentro, olhando isso, assim, e isso me comoveu, tem a ver com os meus valores. Então, cara, estar junto com a West One nessa jornada, para mim, é um privilégio, um grande privilégio. O que vem pela frente, Jonas? O que as pessoas podem esperar? Da o Arana? É muita coisa. A gente está agora montando um curso digital da Metodologia W, ele já está pronto. A gente vai estar lançando no dia 1º de março, o primeiro. Esse vai se potencializar para o mundo inteiro. Então, é um curso digital, onde você vai poder ter os cinco módulos da metodologia, com cinco aulas em cada módulo, webinários ao vivo, para estar impactando isso na casa das pessoas. Isso é uma coisa. A gente vai ter, já tem seis cursos dentro da Arana, curso para a sua empresa, o seu incompany, né? Um treinamento para a liderança, um treinamento financeiro, que é o meu treinamento Liberdade Financeira, que eu já tenho alguns anos isso. O Woman Academy, onde a Georgia, ela é uma sumidade nisso, a gente vai trazer isso para as mulheres, né? Equidade de gênero é uma coisa muito importante. Ou seja, olha, projeto não falta. A gente está voltando para o Brasil agora em março, vou estar em junho também. Portugal vai ter um treinamento também lá para julho. Então, estamos aí, estamos voando. Propósito de vida, quando a gente tem propósito de vida, a gente não trabalha, né, Maria? A gente vive o propósito, né? É muito bom. Muita coisa pela frente. Por onde as pessoas vão poder acompanhar, né, os próximos passos da Arana e o trabalho de vocês? A gente já está com o site pronto, a gente vai estar nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vamos criar agora uma página também, né, para a gente estar podendo trazer conteúdo para as pessoas. Então, a ideia é gerar muito conteúdo. A gente já tem alguns treiners junto com a gente no Brasil, né? Tem uma equipe boa lá no Brasil já, entregando, inclusive, já estão lá no Brasil entregando nas empresas. E essas pessoas vão estar sempre também gerando conteúdo. A ideia é virar uma grande comunidade Arana, a gente vai chamar de família Arana, para que a gente possa impactar o mundo. Então, é só seguir a gente nas redes sociais, a gente vai estar junto nesse longo caminho, nessa nova jornada aí. Jonas, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Sucesso para o Arana. Obrigado. Que venham muitas outras parcerias, né, da Arana com a West One. Obrigadão. Obrigado, Marcos. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui para a gente, compartilha com os amigos. Se você ficou com vontade de fazer o intercâmbio, acesse o nosso site, westone.com.br, para solicitar o atendimento de um dos nossos consultores. E segue a gente também pelo Instagram, westone__intercâmbio. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho